Poderia procurar este livro para mim, por favor? Onde ficam os livros de informática? Estou procurando revistas de moda. Você poderia me recomendar um best-seller? Você tem um mapa da cidade? Você tem canetas? Sim, temos vários tipos de canetas deste lado. Eu posso testar a caneta? Claro, teste a caneta aqui e pode escolher. Você tem cartão de aniversário? Eu quero uma pilha. Que livro você está procurando? Estou procurando um livro de história infantil.